O caso de uma menina de 11 anos, de Santa Catarina, que teve negado o direito ao aborto após ser vítima de violência sexual, repercutiu na sessão plenária da Assembleia Legislativa. A deputada Luciane Carminati falou sobre o caso, que corre em segredo de justiça, mas foi revelado por uma fonte anônima a um site de notícia e teve impacto em âmbito nacional. Fico imaginando como é que uma criança de 10 anos, porque ela tinha 10 anos, quando ela foi estuprada, violentada, como que uma criança de 10 anos vai ser mãe? Então a gente não está pedindo conselho de ninguém, nós não estamos pedindo conselho do Poder Judiciário, nós estamos apenas exigindo o cumprimento da lei. É direito desta menina, ela não tem as mínimas condições de ser mãe, é uma criança e o resultado dessa violência é outra violência, não é acolhida para a menina, não é o trabalho social, psicológico que essa menina precisa ter, é ao contrário. Ela está sendo agredida, violentada, mais uma vez. Já para o deputado Kennedy Nunes, a mãe da menina deveria ser responsabilizada. Neste caso, que foi aqui em Santa Catarina e que está sendo discutido, a mãe da criança dava legalidade. Qual é a mãe que permite uma criança de 11 anos ter relação sexual? Na minha opinião, a mãe tinha que responder o crime também. A menina foi mantida por mais de um mês em um abrigo e, após a divulgação do fato, foi liberada pela justiça para voltar para casa.